está entrando no ar. Pelas ondas da rádio universitária da UFRR noventa e cinco vírgula nove. O programa por dentro da ciência. Uma iniciativa do departamento de física da UFRR com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa por dentro da ciência. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com o programa por dentro da ciência. Estamos com vocês todas as terças pelas ondas da noventa e cinco ponto nove FM. Rádio universitária. Na apresentação, eu, professor Roberto Câmara, do departamento de física juntamente com o professor Luiz Henrique, também do departamento de física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro. Bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão, também é aluno do nosso departamento de física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do núcleo de rádio e TV universitária. Hoje vamos conversar com o professor Miguel Campos, do departamento de física da UFRR. Vamos tratar do tema de astrofísica, física molecular. Professor Miguel, muito obrigado. Bom dia. Seja bem-vindo ao Por Dentro da Ciência. Professor, a gente começa o nosso programa geralmente pedindo ao nosso convidado que dê um histórico de sua vida profissional. Como é que... profissional e acadêmica, na verdade. Conta pra gente como é que foi sua trajetória até chegar aqui. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Roberto e ao Henrique por terem me convidado. Anteriormente já estava conversando com eles que a minha infância era escutando o rádio, então pra mim é um prazer bastante grande estar aqui em presença deles e aqui do meu ex-aluno. É engraçado que eu me lembro da primeira vez que eu tive contato com a física. Eu era criança e tinha um pedreiro que trabalhava em minha casa que ele chegou pra mim uma certa vez, assim, eu queria te mostrar um livro. E eu falei assim, o que é que é isso, senhor Valdez? Ele falou assim, isso é física. E achei muito engraçado que era um livro de divulgação da década de 60, né? E daí eu sempre me interessei por física, química, essas ciências naturais. Tu lembra do título do livro, Miguel? Pra indicar para os ouvintes? Era um Van der Graaf. A foto, era um assinador de Van der Graaf, né? E tinha aquelas correias enormes e tal, e as cargas elétricas do Van der Graaf, aquela coisa toda. E uma pessoa com os cabelos em pé por causa da carga elétrica. E era um livro com fotos muito antigas. E essa imagem fica na minha cabeça desse livro. Mas, enfim, eu fui durante muito tempo professor secundário do estado do Rio de Janeiro, aí por volta de uns 18 anos, 20 anos. E depois, por vários motivos, eu resolvi fazer o mestrado, o doutorado em física. A minha graduação é em química, na verdade. E você fez graduação aonde, Miguel? Na Federal Fluminense, na Universidade Federal Fluminense, ali por volta do final dos anos 90. Aí você vai fazer o mestrado também no Rio? O Rio é legal porque, eu lembro quando eu estava na graduação no Rio, a gente tinha dificuldades em ter uma revista na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a gente contava isso. O Rio, na época, tinha, por exemplo, o Fisco Review, a gente contava, no Rio, a gente tinha cinco universidades. Federal Fluminense, o FRJ, o EGE, CBPF, e eu estou esquecendo, ou seja, da mesma cidade, você tinha cinco bibliotecas com revistas que a gente não tinha na UFRN. Provavelmente, o Observatório Nacional. Observatório Nacional. Obrigado, Miguel. E aí, você fez no Rio, vai fazer mestrado também no Rio. Em que instituição diante de tanta opção? É, na verdade, quando o mestrado, a minha graduação eu fiz na UFRJ, em química, e aí depois, por força de ter que trabalhar, porque quem é relativamente pobre, quando chega e vai fazer, e vai fazer a graduação, depois que termina, tem que trabalhar um tempo. E só mais tarde que eu vou fazer o mestrado na Universidade Federal Fluminense, e o doutorado também, faço o doutorado na Universidade Federal Fluminense, sempre na área de estruturas a grande escala. Na época, quando eu fiz mestrado e doutorado, o objeto de pesquisa era estruturas a grande escala, ou seja, teoria de perturbação na relatividade geral, trocando em miúdos, formação de galáxias. O programa, como eu te falei, é para a gente divulgar a ciência. Explica lá para o nosso ouvinte o que é essa relatividade geral. A gente tem ouvido bastante, em função do falecimento do Steve Hawke, mas explica para ele o que é a relatividade geral, já que você trabalhou no mestrado e no doutorado. Bom, no século passado, tem duas teorias, que são as teorias que mudaram muito a concepção do mundo. A teoria quântica e a teoria da relatividade. A teoria quântica é uma teoria vitoriosa, ela tem poucos problemas. Do ponto de vista teórico, que eu saiba, não tem problema nenhum. Nenhum. Até os problemas que ela tem são altamente previsíveis e não há problemas. A teoria da relatividade, não. Ela tem problemas. Tem problemas em relação à formação de soluções não muito bem comportadas. O que é a teoria da relatividade? O nome não diz grande coisa. O nome não quer dizer absolutamente nada. Existem duas teorias da relatividade. Uma dita especial e uma dita geral. Em regras gerais é o seguinte, o que que trata a teoria especial? Trata de um preceito que diz o seguinte, a velocidade da luz é constante. É isso. E a teoria geral é a teoria, digamos, entre aspas, especial com o campo gravitacional. Então, do que que trata a teoria da relatividade geral? Trata do campo gravitacional. É isso que ela está falando. Ô professor, para os nossos ouvintes, o Einstein, que foi o que desenvolveu a teoria da relatividade, é um dos físicos, talvez, talvez o mais famoso. E o senhor acabou de dizer que a teoria de relatividade tem alguns problemas. É um demérito para o Einstein? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aliás, nós estamos numa época, tratando especificamente do Einstein, nós estamos numa época que, como a gravitação deixou de ser uma coisa teórica para ser muito ligada aos dados observacionais. Então, tem uma porção de teorias alternativas à relatividade de Einstein. E aí, a pessoa que pega, olha para isso, diz assim, nossa, quantas teorias. Mas, na verdade, na verdade, todas essas teorias são alternativas, são diferentes, mas tem no seu bojo a ideia fundamental do Einstein, que foi a melhor ideia que ele teve, segundo ele próprio, que é a gravitação curva o espaço-tempo. Ou seja, a gravitação é ligada à geometria do espaço. Todas essas teorias mudam, mudam fundamentalmente as equações de campo, mas permanece a ideia do Einstein. Ou seja, a gravitação é o único campo ligado à geometria do espaço. Explica um pouquinho mais, professor. O senhor falou aí de campo, geometria, tem que lembrar que os nossos ouvintes são leigos, né? O que é essa deformação do espaço? O que que provoca essa deformação? Na verdade, o que provoca, tem uma peça que até alguns dos senhores já assistiram um tempo atrás, que ela passou aqui em Boa Vista, que o ator fazia uma brincadeira, né? Ele esticava uma espécie de um tecido e esse tecido era plano. O tecido era totalmente plano, bem esticadinho. E aí, né? Nesse tecido ele botava uma massa e essa massa é curvava o tecido, né? Onde tá a massa curva o tecido. Afunda. 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 Afunda o tecido. De tal maneira que o espaço, o espaço em si próprio, ele quando tem uma matéria, ele se curva. Isso foi, claro, isso era uma ideia do Einstein, não tinha fundamentação experimental quando ele teve a ideia. Porém, o Brasil contribuiu efetivamente pra comprovar a teoria do Einstein, que foi o... Aliás, especificamente a cidade de Sobral, no estado do Ceará, onde foi comprovada efetivamente a teoria da relatividade e a curvatura do espaço-tempo. Inclusive, na época, saíram duas missões, uma veio pra Sobral e outra foi... Pra São Tomé. Pra... Pra... São Tomé e Príncipe. E lá não conseguiram fotografar porque lá ficou com... Choveu, é. Choveu. E só as fotos de Sobral, acho que isso é 1929, se eu não me engano. Só as de Sobral é que eles conseguem comprovar, inclusive a Academia Britânica de Ciência, né? Era. E aí, Miguel, tá, desculpe. Não, não, não. Pode continuar. Aí, eu tava curioso aqui, você comentou que a primeira curiosidade por física foi um pedreiro que lhe mostrou um livro com o gerador de Van der Graaf. Então, aí vem na cabeça um pedreiro... O gerador de Van der Graaf é uma coisa bem experimental. Quer dizer, você vai no laboratório, você mete a mão na massa e é interessante que você foi trabalhar numa área teórica, tipicamente teórica. O que é que te chamou a atenção? Por que não trabalhar numa área experimental? Só pros ouvintes entenderem, na física, a gente divide a física em duas áreas, se você me corrija se estiver equivocado. Área experimental e área teórica. E que, em muitos campos, elas se complementam. O que é que te levou a trabalhar com teoria? Em princípio, né, como eu fiz química, eu não sou um cara... Geralmente, o pessoal que trabalha na área teórica, ele tem uma característica, que eu acho que os senhores vão concordar comigo, geralmente é desastrado. Mas, geralmente, o teórico, ele é muito desastrado no laboratório. E, geralmente, quem trabalha na área muito experimental, peca um pouco nos fundamentos teóricos da coisa. Eu vou lembrar que a gente entrevistou o Nelson Stuart. Sim. E, ele falou, com outras palavras, o que você falou é, é desastrado. Ele falou que a primeira vez que foi pro laboratório, trabalhar na parte experimental, ele ligou o ferro de solda e, na hora de pegar, pegou pro lado quente do ferro de solda. Então, você classificou bem, você caracterizou bem o desastrado. Aí, ele disse que viu que não dava pra fazer experimental, foi fazer teoria. Você classificou bem mesmo. Na verdade, nós, quando eu era adolescente, nós tínhamos um grupinho de adolescente, uma meia dúzia, que gostava de discutir física, química e matemática. E aí, eu peguei, junto com esses meus, nós fomos fazer química. Então, eu sou um cara relativamente bom de laboratório, porque eu fiz química. Então, eu fiz naquilo. Então, eu sei fazer aspirina, aspirina, sei montar, sei fazer vidraria de laboratório. Sou um cara que fez química. Agora, vai depois. Chegou um tempo que eu acho que eu já sabia o suficiente de química que eu queria saber. E aí, migrei pra física, porque a gente sempre pegou, teve um ponto de vista de ver a química, a física e a matemática, num ponto de vista filosófico da coisa. E aí, a teoria tá mais próxima disso. Tá, mas tem áreas da física que são mais próximas da química. Estado sólido, mecânica e estatística. Por que essa parte de cosmologia, astrofísica? É, mas aí você vê... Ah, é porque daquelas lucubrações que o cara começa a ter, que são mais profundas filosoficamente, o que é o tempo e essas coisas todas. A parte física atômica e molecular lida muito com modelagem e tal. E essa questão mais filosófica fica... Eu não diria aqui que não há, mas eventualmente fica mais marginal. E aí, você faz o mestrado na Federal Fluminense e trabalha com o que especificamente, Miguel? Ah, na Federal Fluminense, no mestrado, eu fiz uma modelagem de estrela. Foi uma estrela... Foi modelagem de estrela e condições de estabilidade de uma estrela carregada. Explica para nós, seus ouvintes, professor, o que é modelagem? Modelagem é você fazer uma coisa que não é e parece. Modelagem é você pegar, tentar fazer um modelo, né, que por uma via ou por outra se aproxima da realidade. Quanto melhor for o seu modelo, mais ele vai se aproximar do real. Seria suposições a respeito daquele objeto de estudo? Isso, suposições que, claro, tem que se aproximar dele, né, suposições que o afastam dele, aí já é uma modelagem ruim. E aí você trabalha com esses modelos analiticamente ou numericamente? Com simulações lá no seu mestrado? Ah, eventualmente sempre caia numa equação diferencial que você tinha que resolver numericamente, mas fundamentalmente era analítico. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui para mim, para o Sr. Roberto, a gente sabe a resposta. Mas tem que lembrar que a gente está falando para os nossos ouvintes. A maioria dos nossos entrevistados até agora, de certa forma, trabalhavam em áreas que tinham aplicação tecnológica, aplicação econômica. Qual a razão de se estudar, por exemplo, formação de estrelas? Somente tirar conhecimento? Tem alguma aplicação prática? Tem algum objetivo em vista ao se estudar essa parte? Bom, na verdade, né, tem muita aplicação. Eu vou começar das mais, vou citar só duas. Uma bem terra-terra e uma um pouquinho mais ambiciosa. A bem terra-terra é o seguinte, teve há mais ou menos uns 10 anos atrás, o pessoal da Universidade Federal de Lavras entrou em contato com o seguinte problema. Eles tinham, eles estavam modelando um processo de irrigação por gotejamento, que é você pegar uma planta ou uma plantação, em vez de você pegar e irrigar aquela coisa de maneira muito custosa em termos de água, você rega, gotejando, né, água diretamente no caldo da planta. Muito bem. Aí, para isso, eles precisavam saber o tipo de terra, o tipo de gotejamento que ia ser feito e a estrutura das raízes da planta que eles iam tratar. Faziam uma modelagem e criavam com isso uma coisa que os físicos, quando acham, ficam contentes, que é equações diferenciais. Então, eles acharam um sistema de equações diferenciais, só que eles não sabiam resolver essas equações diferenciais, porque eram equações não lineares, muito próximas às equações de campo da relatividade. Aí, eles pegaram, entraram e contaram, assim, Miguel, você sabe resolver essas equações? Como eram muito próximas das que eu resolvi, assim, assim. Então, as equações diferenciais que são aplicadas, são equações diferenciais não lineares, que são aplicadas à teoria da relatividade e os modelos de estelares ou para o universo, estão muito próximas às equações não lineares do processo de gotejamento que se usa na agricultura. Miguel, qual é a característica que esses dois processos, em princípio, completamente diferentes, você está tratando, resolvendo um problema de uma planta, do gotejamento, com equações parecidas sobre a origem do universo? O que é que tem de idêntico nessas equações? É a forma como ela varia? Explica? O que tem de comum entre as duas e que liga as duas é uma coisa mais ou menos assim. Existem fenômenos que são fenômenos lineares. Os fenômenos lineares são assim. Duas quantidades que são correlacionadas e quando uma dobra, a outra dobra igualmente. Isso é um fenômeno linear. Quando o fenômeno não é linear, é não linear, a coisa é um pouquinho mais complicada. Ou seja, as quantidades que estão interligadas dentro da teoria da relatividade são não lineares. E no processo de gotejamento, as raízes, o tipo de solo, o tipo de gotejamento, essas quantidades não guardam uma relação linear. E aí, quando o cara vai montar as equações, aparecem, claro, são quantidades que não têm nada a ver com a relatividade, mas que aparecem no funcional matemático muito parecido. Ou seja, elevado ao quadrado, elevado ao cubo, não lineares. Aí, eu venho com aquela pergunta do leigo. O cara que derivou a equação lá na planta... Não sabe nada de relatividade, claro. Não, é, não sabe nada de relatividade. Mas lá, ele conseguiu derivar a equação observando... Com certeza. Ele gotejou, contou o número de raízes, o comportamento, por exemplo, do número de raízes em função de quanto ele gotejou. E no caso da relatividade, como é que você faz esse teste que as suas equações estão descrevendo o observado? Porque lá no laboratório, lá em Lavras, o cara tem o controle da situação. Ele tem como, por exemplo, sei lá, botar a planta no reservatório transparente, ele gotejando e contando. E no caso da relatividade, medir a massa. E no caso da relatividade, como a gente tem esse controle dessas variáveis? Quer dizer, sabe que uma varia com o quadrado em relação à outra? Como é que se constrói isso na relatividade? Olha, eu digo que eu, particularmente, a origem dessas duas teorias, a teoria quântica e a teoria da relatividade, a teoria quântica, eu relativamente bem sei qual é a origem dela. Sei como é que o Scheringer, que foi um dos fundadores da teoria quântica, chegou à equação dela. Poucos são os lugares que têm esse tipo de coisa. A relatividade é um pouquinho mais obscura. Eu não vejo, sinceramente, nenhum princípio mais experimental para o Einstein ter a sua ideia. Ele se baseou nas ideias do Riemann, que era eminentemente matemático. Dizem que o Einstein era ruim de matemática. A esposa dele era muito boa. A primeira. A primeira, isso. É, que era a Mileva. Mileva Milak, né? Mileva Milak. A Mileva era estudante de engenharia e ela era muito boa de conta. O Einstein não era tão bom de conta, mas o Einstein era um excelente físico. É mais difícil você perceber a física dos sistemas do que faz em conta. E só uma lenda aí do Einstein. Muita gente pensa que o Einstein fez a teoria da relatividade apenas. Não, o Einstein tem mais de 300 papers. Cada paper dele é uma pedreira. É coisa para prêmio Nobel. A obra do homem é realmente impressionante. Só para os nossos ouvintes, papers são trabalhos científicos, né? Isso, são trabalhos científicos. Obrigado, tá? A segunda mulher dele já era mais simplória. Também era de física? Não, era a priva dele. É a priva dele. Não, e você fala aí do Einstein, o efeito fotoelétrico, foi o Einstein. Ele ganhou o Nobel aí, foi. Movimento Browniano. Movimento Browniano. Tá, aí voltando lá. Então, a gente não tem como explicar esse conto. Como se obtém essas equações da relatividade? Não, eu tenho uma ideia dita pelo próprio Einstein, que foi o seguinte, o Einstein, ele, o Einstein, a religião dele era judeu, e o Einstein foi convidado para fazer uma, onde o movimento judaico era forte aqui na América Latina, era na Argentina. O Einstein foi convidado para um rabino importante em Buenos Aires para visitar a Argentina, e aí a Academia Brasileira de Ciência, na época, convidou para ele, na passagem para Buenos Aires, dar uma passadinha aqui no Brasil. Ele esteve no Rio de Janeiro, visitou o Observatório Nacional, e tem fotos do Observatório Nacional, do Einstein, visitou o Observatório Nacional e a Fundação Oswaldo Cruz. Foi isso que ele visitou. Pois bem, quem recebeu ele foi o Barbosa Lima Sobrinho, e o professor Henrique Morizzi, que foi um dos responsáveis pela expedição lá em Sobral. Foi o Henrique Morizzi que foi um dos responsáveis. E quem recebeu ele foi o Barbosa Lima Sobrinho, que depois foi presidente da Academia de Imprensa, ou coisa que vale, eu não me lembro bem. Foi um grande jurista, o Barbosa Lima Sobrinho. E o Lélio Gama, que era o astrônomo do Observatório. E eu me lembro que, olhando as notas lá do Observatório Nacional, onde eu tive o prazer de fazer um pós-doutorado de um ano, e vi o seguinte, que o Barbosa Lima Sobrinho, durante as suas andanças com o Einstein, na visita dele ao Rio de Janeiro, o Barbosa Lima Sobrinho tinha um caderninho, que ele sempre, de vez em quando, puxava o caderninho para anotar alguma coisa. E ele teria, segundo as palavras do Barbosa Lima Sobrinho, comentado com o Einstein que, se ele não tinha um caderninho para anotar as boas ideias dele, e ao que o Einstein respondeu, que ele só teve uma boa ideia na vida dele. Então não precisa do caderninho, ele só teve uma boa ideia. A boa ideia que ele teve é pegar, considerar uma equivalência entre todos os campos e toda a matéria que existe na natureza, menos uma, que ele separou, que era a gravitação. Uma ideia boa que ele teve, teórica mesmo, de fundamentação teórica, foi que a teoria da relatividade, ela considera o campo gravitacional como um campo especial ligado diretamente à geometria. E só para cumprimentar essa ideia, me permitem um pouco mais, aqui o professor Roberto que pegou estava falando o seguinte, geralmente o cara faz o experimento e aí com o experimento usa esses fundamentos para criar a teoria. Pode também ser o contrário, o cara faz a teoria e depois procura os experimentos. Foi o que aconteceu com a teoria da relatividade. Bem, estamos aqui no programa Por Dentro da Ciência, conversando com o professor Miguel Campos, do Departamento de Física da UFRR, tratando de astrofísica e física molecular. Miguel, aí você faz também o doutorado na mesma área de relatividade, também na Federal Fluminense. E aí qual o trabalho que você vai, qual a questão que você vai trabalhar no seu doutorado? Aí nós saímos de formação de estrelas para formação de estruturas a grande escala, que basicamente é um problema diferente, é o formalismo matemático também diferente. Ou seja, aí quando se diz formação de estruturas a grande escala, quer se dizer é formação de galáxias. De maneira bastante simples é no mestrado formação de estrelas e no doutorado formação de galáxias. Sobre formação de estrelas, tem uma coisa curiosa, que agora está, infelizmente, aí estamos com essas ameaças agora de guerra nuclear aí da Coreia do Norte e aquela coisa toda. O pai da bomba de hidrogênio russa era o Andrei Sakharov. E o Sakharov era astrofísico. O que o Sakharov fazia era modelos de estrela. E quando ele bolou o modelo de bomba H, o que ele pensou, né? Isso eu li no livro dele, é o seguinte, eu vou fazer uma estrela no chão. E aí que ele bolou a bomba H. É apenas uma curiosidade. Miguel, explica para o nosso ouvinte como é o processo de formação de uma estrela. Como é que ela se forma? Quais os fenômenos que explicam essa formação? Antes disso, professor, explica para os nossos ouvintes o que é uma estrela. Qual a diferença entre as estrelas? Qual a diferença da estrela para o planeta? Sim. Uma frase que eu lembro de estrelas que eu sempre gosto é as estrelas que muito brilham logo se apagam. Mas, enfim. Geralmente, hoje em dia, nós temos um telescópio que está fora da nossa atmosfera, que é o telescópio Hubble. E o Hubble, ele tem feito fotos de coisas chamadas berçário de estrelas. Ou seja, são nebulosas, de maneira mais simples, são grandes quantidades de massas gasosas que, por atração gravitacional, vão se aglomerando. E com essa aglomeração, a temperatura interna vai crescendo até o ponto em que se forma o início de reações nucleares. Aí, sim, pode-se gerar uma estrela ou um planeta, conforme seja a massa inicial que você tenha. Eu tenho a impressão que a formação de planetas não é uma coisa tão tranquila como é a de estrela. A de estrela está mais ou menos clara na cabeça de um teórico, não quer dizer que esteja correta, mas está clara, que vai por uma aglutinação de matéria, a temperatura vai crescendo, a pressão vai crescendo, as reações nucleares vão acontecendo, e aí você tem a formação de uma estrela. Agora, o planeta não. O planeta pode ter formações totalmente diferentes. Não é tão simples assim a teoria. Miguel, esse gás inicial que você fala é o hidrogênio. Geralmente é hidrogênio. E aí, por pressão gravitacional, ele começa a fundir e formar as sequências? É, começa a pegar, a formar as sequências no olhar. Até uma... Já que o professor Roberto tocou na questão do hidrogênio, a maioria do hidrogênio que existe no universo é de origem cosmológica. Ou seja, o hidrogênio foi criado com a criação do universo. Hidrogênio e hélio. E como é que vocês sabem disso, professor? É o seguinte, você pega... Como é que você... Os modelos de abundância química do universo é a parte mais complicada da física, talvez. Porque o cara que faz essa parte nucleocínquia primordial, ele tem que entender bem de física radrônica, modelos de plasma, relatividade geral, teoria de quântica de campo. Ele tem que saber de tudo. Eu tive o prazer de trabalhar com o professor Tecmarc, que estava lá no IAG da USP, e ele é um dos caras que trabalham com essa coisa. E é meio difícil conversar com o sujeito, porque é complicado. Então, o que o cara faz? Basicamente, voltando à questão da modelagem, o cara faz uma modelagem... Ele é russo ou americano? Ele é americano. Americano. Aí faz uma modelagem do que ele pensa como é que seria essa sopa primordial, né? Vê o que acontece na física radrônica e vê o que acontece nos aceleradores, nos reatores nucleares. Transporta isso para o universo primordial e vê se isso corresponde às abundâncias químicas que ele mede no universo. Aí bate. Como bate, aí, então, em princípio, foi assim que... A princípio, se acredita que o hélio e o hidrogênio, eles têm mesmo uma origem primordial da formação do universo e todos os outros elementos, com exceção do lítio, têm formação estelar. Então, não seria um erro dizer que muitos dos componentes do ser humano vêm das estrelas, porque, com certeza, o ferro que está na nossa hemoglobina e os outros componentes, o carbono também, tudo foi formado no interior de estrelas. Mas você falou o hidrogênio e o hélio são cosmológicos. O primordial, alguns segundos depois, de acordo com o modelo padrão. Aí eu não entendi o hélio porque eu achava que ele forma depois do hidrogênio, né? Mas aí, para você formar o hélio, você não tem que ter a fusão dois átomos de hidrogênio? Quem faz essa aglomeração, essa pressão, lá nos primórdios? Sim, aí você tem que ter lá, no começo, uma fase quente. Essa fase quente é o suficiente para formar lá o hidrogênio e o hélio. E para aí. Logo após o Big Bang? Logo após o Big Bang. Não precisa ter o Big Bang. Precisa ter uma fase quente. O Big Bang é que você tem aí uma singularidade inicial. Não precisa ser singular. Você está dizendo, então, que, na verdade... Tá, aí vem a pergunta. E onde é que viria essa fase quente? Bom, aí vem o seguinte. Vamos tornar... Porque, de certa forma, se você, como o Roberto falou, do modelo padrão, se você pensa na existência de uma singularidade inicial, de certa forma, essa fase quente é esperada. É, é esperada. Mas, se não, é uma teoria, uma suposição que não existiu, de onde é que vem? Sim. Então, a questão... Depois a gente volta à questão do que é uma singularidade. Mas, na questão da formação da estrela. Você pode pegar... A estrela é o seguinte, então. Vai se condensando, condensando, pega, e, por aglutinação e, por pressão, você tem como essa... as reações nucleares, tal, lá. E forma, digamos, ali... uma massa gigantesca num volume... Vamos dizer volume. Até a palavra não é boa para isso, mas, enfim, num volume relativamente pequeno. O começo do universo é exatamente a mesma coisa, só que é o contrário. Ou seja, em vez de você considerar a formação da estrela, você parte dessa fase, desse pequeno volume, com essa massa enorme, aí, dali, ele começa a crescer e formar o universo. Ele ser singular significa que você não tem um volume original. Que aí você partiu de um ponto onde tudo estava aglutinado e onde as equações de Einstein não funcionam mais. É isso que é o problema. Agora, se não for singular, aí você pode ter uma região onde a densidade é muito alta, o volume é muito pequeno, a massa é muito alta, mas não vai para infinito. Ou seja, não é singular. Mas vai ter uma temperatura alta com possibilidade de formar esses elementos. E, Miguel, a gente tem alguma teoria que chega nesse ponto onde a relatividade não chega? Já se desenvolveu alguma? Não. Não, né? Não. Foi o Stephen Hawking que perguntaram para ele o que tinha acontecido antes do Big Bang e ele disse essa pergunta você tem que fazer para um padre. Foi ele? Não conheço. acho que eu não conheço. É, acho que houve algo do tipo. É, mas posso adiantar para os senhores o seguinte, a pergunta dizer o que tinha antes do Big Bang não faz sentido nenhum. A teoria da relatividade é uma teoria de quatro dimensões. Essas quatro dimensões elas são espaciais. Ah, uma é o tempo. Não é. As quatro são espaciais. Então, X, Y, Z e a última é CT. Então, velocidade pelo tempo que é espacial também. Então, as quatro são espaciais e as quatro são indistinguíveis. Espaço Minkowski, né? Espaço Minkowski. O espaço Minkowski já puxa uma zinha e torna ela específica que é o tempo. O que acontece? Quando você se aproxima do início do universo um dos modelos que se usa é o modelo de Godel. O modelo de Godel é o seguinte, imagine que você está numa esfera da Terra e aí você sai de um ponto e dá a volta e volta para o mesmo ponto e fica nessa coisa de dar a volta da Terra sem início e sem fim. Isso é aquela que dizem que o universo tem um momento estacionário e inflacionário. Não. Essa é uma teórica realmente que vai lá para o início do universo que as curvas do tempo elas são fechadas de tal maneira que acontece a mesma coisa que acontece com o sujeito quando está numa esfera. Ele sai de um ponto dá a volta na esfera volta ao mesmo ponto e fica aí a pessoa pergunta o que é antes e o que é depois. Não tem muito sentido perguntar isso se o cara está andando numa esfera o que é antes e o que é depois. Aí as curvas de passo-tempo elas se fecham em si próprias dentro lá no início do universo não tem antes não tem depois. Daí você descategoriamente não tem sentido perguntar o que aconteceu antes. Não tem sentido. E aí só para esclarecer para o nosso ouvinte quando o professor Miguel fala a quarta dimensão é C vezes T C é a velocidade da luz. O que é velocidade? Distância dividido pelo tempo e o T é tempo. Eu corto o tempo com o tempo e fico com mais uma dimensão espacial. Então acaba sendo quadrimensional e aí a mente da gente acho que não consegue enxergar ainda. A mente da gente só uma curiosidade não consegue enxergar nem três. É mesmo. A gente está enganado pelos olhos. É verdade. Se você pegar uma bola a pessoa fala assim a bola tem quantas dimensões? Você vê quantas? Três. Não vê não. Vê duas. Porque se vocês pegarem uma bola você pega dois pontos na superfície da bola. Bom, esses dois pontos estão ligados para uma linha curva. Perfeito. Então dois pontos numa esfera estão ligados para uma linha curva. Quando você vai para o interior da bola você não consegue ver essa curvatura. Você põe dois pontos retos. Você vê plano. Então você não consegue ver a curvatura dentro da bola só na superfície dela. Então a bola embora tenha três dimensões a gente só vê duas. Só vê duas, né? Aí tem aquela brincadeira que a gente faz. Quantos lados tem uma bola? Dois. O de dentro e o de fora. Miguel, a teoria que você trata lá no seu doutorado ela é mais específica do que o que você tratou no seu mestrado? O que é que ela tem de especial? Que aí você começa a tratar com formação de galáxias. o processo é diferente do de formação de estrela que você trata lá no mestrado? a formação de uma estrela você pode tratar com soluções exatas da equação de Einstein e a formação de estruturas. A formação de estruturas é o início da formação de estruturas que é o que eu lhe dava. É já a teoria de perturbação não tem solução analítica. É solução aproximada. É diferente o formalismo matemático. Mas também dentro da relatividade já é relatividade geral ou todos é relatividade geral? Todos são todos os dois são relatividade geral tanto formação de estruturas quanto formação de estrelas. E como é que eu explico para o meu ouvinte qual é o limite da relatividade especial e da relatividade geral? O que é que diferencia uma da outra? Na verdade há um pequeno equívoco aí talvez porque os livros não tratem bem disso. A relatividade geral ela não é uma generalização da especial. Ela não é. A teoria da relatividade especial ela é uma generalização da teoria newtoniana para altas velocidades considerando referenciais inerciais. Toda a teoria da relatividade especial é referente a referenciais iniciais. Trocando em miúdos é o seguinte a teoria da relatividade especial não considera o campo gravitacional. A teoria da relatividade geral considera uma não é um caso particular da outra embora as duas sejam um caso particular da newtoniana. Deixa eu voltar um pouco que eu me lembrei eu ia fazer essa pergunta anteriormente mas me lembrei agora quando a gente falou de formação de estrelas. Hoje a gente vê muito o cosmólogo experimental me corrija se eu estiver classificando errado ele tem toda uma técnica de difratometria para caracterizar a composição daquela estrela. E aí como você explicou bem no início eu tenho lá uma fornalha que está fundindo 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 aqueles materiais e cada vez mais materiais mais pesados. É. E o cara sabe que isso sabe o que tem lá quando eu digo tem ouro naquela estrela e tem em função da espectroscopia que ele faz da luz que é emitida da estrela. A teoria de a espectroscopia ela já é um campo tão bem dominado que você consegue quantificar bem em função da intensidade. A teoria já dá conta de casar essas duas coisas quer dizer eu calculando a quantidade ela já está ali próximo do observado via espectroscopia tu sabe a quantidade não entendi bem a questão a quantidade de material quando eu faço a espectroscopia daquela estrela e eu tenho tanto de ferro a teoria já dá também essa quantificação ou eu só tiro por meio da espectroscopia aí eu acho que o lado experimental ele é mais forte é mais forte aí o pessoal realmente fez espectroscopia viu as quantidades abundantes e aí a formação de estrelas saiu do lado analítico da relatividade que nesse caso aí não dá conta da realidade mesmo do sistema e parte para simulação né a simulação onde fazendo simulações computacionais o cara pode talvez aí ter um mais com certeza ele usa os dados experimentais com mais força né para poder modelar a estrela dele não é tão modelo de estrela geralmente é uma coisa engraçada quando o cara fala do universo ele dá a impressão que assim o universo é grande é gigantesco e é e é então é mais complicado de se tratar não geralmente quando tu vai para uma escala menor é que a coisa complica porque em escalas menores aparecem cargas elétricas campos magnéticos abundância de certos elementos químicos a realidade fica muito mais complexa então uma estrela é uma coisa de uma realidade ela roda ela gira também complica muito a coisa professor eu queria voltar um pouco o senhor falou que a diferença básica entre a modelagem de estrelas de galáxias é a questão que com as estrelas os cálculos são exatos e nas galáxias é isso antigamente se fazia hoje em dia a modelagem das duas é bastante ampla mas antigamente ela mais eu só ia focar num termo que o senhor usou que foi teoria de perturbação sim eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é e principalmente que tipo de perturbação o senhor coloca como ingrediente para exatamente alterar suas contas para partir para esse cálculo um princípio básico do universo é de ser homogêneo e isotrópico esse é um princípio que só interpreende para explicar para os nossos ouvintes isotrópico é igual em todas as direções exato o homogêneo e isotrópico é o seguinte qualquer lado para que você olhar do universo você vai ver a mesma coisa por que você trata o universo como homogêneo e isotrópico porque isso quer dizer que você não tem nenhum ponto do universo como especial todos os pontos são iguais é claro que durante o predomínio da igreja católica e no exercício da ciência eles não gostavam muito dessa ideia porque eles achavam que o ponto onde está o ser humano era um ponto especial mas enfim todos os pontos são iguais todavia se você olhar mesmo para o universo você vê que a coisa não é bem assim a grande escala tudo é homogêneo e isotrópico mas a pequena escala não é você tem galáxias você tem planetas você tem cometas e tricepas então quando você pega vai estudar uma certa escala a formação de estruturas você tem que pegar esse homogêneo e isotrópico e botar uma pequena perturbação na densidade de tal maneira que ela deixa de ser homogênea para ter ali uma sementezinha de formação de uma estrutura que por decorrência do tempo se aglutina e forma uma estrutura e qual seria digamos assim a causa dessa dessa perturbação aleatória completamente aleatória é aleatória você vai ter variações na temperatura num certo ponto e muita gente gostaria de ligar com as variações de vácuo desse ponto e aí você tem uma aglutinação inicial ali de matéria muita gente acha que essa semente primordial tem origem quântica deixa eu agora também tratar de outra expressão que você usou alguns minutos atrás que foi de acelerador de partículas sim alguns anos atrás a gente teve a inauguração do CERN e uma das experiências que eles queriam fazer era criar um buraco negro inclusive o pessoal ficou falando mini buracos negros mini buracos negros e que o mundo ia se acabar e eu lembro que teve a história que teve uma pessoa que teria se matado achando que o mundo ia se acabar olha acabou pra ela acabou pra ela o seu sua área de estudo está associada aos aceleradores de partículas e como é que como é um acelerador de partículas como é que o senhor utiliza os resultados no seu trabalho bom eu tive um tempo que eu tive um pouco de contato com esse povo do acelerador mas não diretamente com o povo do CERN o povo do LIPE que é o laboratório de 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 laboratório de partículas de de Portugal não sei como é que significa bem mas é é o pessoal do Portugal que estuda partículas na época o pessoal de Portugal foi aquela época que teve o acidente no CERN que estourou o o túnel né e o pessoal de Portugal foram chamados para fazer a limpeza eletrônica que levou três anos para fazer a limpeza eletrônica daquela daquela explosão é um é importante para quem lida com a super primordial do universo que tem um conhecimento de de física de partículas grande essa parte realmente isso é um é um é uma como é que dizer assim é um espaço que realmente eu não eu não tenho eu peguei o que eu uso hoje em dia para para fazer o estudo de buracos negros que é o que eu estou estudando hoje em dia com mais profundidade é o que se diz buraco negro clássico ou seja eu não estudo os efeitos quânticos dele mas só os efeitos do do clássico ligados com a teoria da relatividade agora no caso do buraco negro a formação de partículas e partículas elementares ela não é importante aliás só como eu estava falando no começo muito dessa questão que impulsionou a mim e alguns colegas a estudarem gravitação é de cunho cosmológico e eu acho que a física de partículas perdeu um pouco dessa coisa meio assim chamativa quando hoje em dia tem mais partículas do que elementos químicos elementos químicos na fase de uma centena e pouco partículas já vai duas três centenas rapaz é muita partícula para mim partícula alimentar devia ser assim umas três ou quatro agora partículas que estão na fase das duzentas trezentas você falou que está com esse grupo tratando de buracos negros mas no sentido clássico usando relatividade o que é que vocês buracos negros é um objeto que se estuda há muito tempo o Steve Hawking ganhou o prêmio Nobel com buracos negros foi o que é que vocês estão trabalhando diretamente o que é que vocês procuram tratar quem pensa que o Hawking é o cara que cunhou o termo buraco negro não é bem o termo buraco negro vem de uma solução logo do princípio do século passado do Carl Schwarzschild que foi uma das primeiras soluções da teoria da relatividade geral o Schwarzschild que aparece na formulação dele lá a definição de que é um buraco negro um buraco negro basicamente é o seguinte não tem nada de mais é uma massa uma massa grande que vai se aglutinando e essa massa fica tão densa que chega um momento que até a luz que teria que emergir do interior desse objeto não consegue emergir ela tenta sair se curva e volta essa massa pode ser uma estrela? essa massa pode ser uma estrela aí no caso o que vai determinar o que ela vai ser ou não vão ser as condições iniciais as condições iniciais do problema é que ditam geralmente o que essa massa vai ser se vai ser uma estrela de neutros um buraco negro vai entrar no processo de 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 professor desculpe interromper essa questão da condição inicial da formação da estrela é um negócio que eu acho eu não entendo porque o senhor falou que basicamente era uma aglutinação de átomos em que momento é o momento inicial como é sei lá juntou dois átomos ali já é o momento inicial ou não precisa ter um número mínimo para você considerar está entendendo sim em algum momento tem que começar ah bom em algum momento tem que começar aonde é o começo é quando você vai pegar fazer a modelagem teórica da coisa uma coisa é fato quando hoje em dia presentemente o cara fala de teoria ele falar a teoria totalmente dissociado de algum dado experimental não é muito bem visto hoje em dia por outro lado todo mundo que trabalha muito com 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 experimento tem um modelo teórico por trás que geralmente o pessoal que faz experimento faz questão de não falar muito muito bem então quando você faz esses experimentos ou cosmológicos ou de estrelas ou o que seja de formação de estrelas tem um modelo por trás o modelo por trás quando você vai tratar por exemplo de aglutinação se você tiver um espaço-tempo onde a curvatura a curvatura no espaço-tempo pode ser nula positiva ou negativa se a curvatura ou de uma certa especificidade a aglutinação tem que começar com uma velocidade inicial das moléculas para dentro se ela tiver estática parada não vai aglutinar tem que ter uma velocidade inicial negativa ou seja para dentro da coisa para você teoricamente tentar modelar a formação dela se tiver a curvatura positiva aí não a velocidade inicial pode ser zero e aí ela por força da curvatura positiva tem um início uma condição inicial que te permite fazer um estudo teórico que te dá um resultado que em princípio responde as questões que você está fazendo e aí você já fica contente o que que isso pega está perto da realidade ou não só o tempo vai dizer ou uma outra pessoa que vem e diga olha você está errado não é assim que a coisa funciona e aí a coisa vai evoluindo o você está errado não é o problema você está errado você é consertado o problema é quando você nem errado está aí 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 ferrou tudo você nem errado está e a coisa degringola mas então a condição inicial sob certos aspectos ela tem que eu vou dar um outro exemplo que a condição inicial é muito importante o pessoal diz aí geralmente quando você está com um tanque cheio d'água e você abre o tanque que a água vai sair do tanque girando para a esquerda ou direita conforme o hemisfério que você está não vai depender muito pouco disso na verdade vai depender mais das condições iniciais ligadas as condições de contorno ali do cano do ralo se você dá um toquinho por um lado a água vai para um lado se dá para o outro ela vai para o outro a composição química da água essas condições iniciais vão ser mais importantes do que a rotação da terra e a formação de tanto de estruturas como a formação do buraco negro sempre depende muito das condições iniciais e essas condições iniciais como o senhor falou é meio ao acaso talvez não seja essa bem a expressão mas sim essas condições iniciais de um certo ponto de vista muito particulares elas tem que ser colocadas para dentro do modelo teórico que você está fazendo para você ter um modelo efetivo a minha pergunta é até que ponto a estatística entra nesse não entra não entra não na formação no estudo de teoria do artigo geral e nesse estudo teórico não entra o que a estatística hoje em dia entra com força é quando você vai tratar dos dados observacionais que aí você tem que pegar vou dar um exemplo uma coisa que se pede muito hoje em dia é a distância luminosa entre aspas de certos aglomerados de galácteos muito bem então você faz o seguinte você tem essa distância luminosa luminosa teórica e essa distância luminosa experimental a estatística entra quando você quer comparar um com o outro que aí você tem que usar uma estatística para dizer o quão perto os seus dados observacionais estão perto dos dados que você obteve teoricamente teve um trabalho científico mais ou menos uns 10 anos atrás que eu tratei dessa distância luminosa do ponto de vista teórico a pessoa que julgou o trabalho escreveu para mim dizendo o seguinte por que você não faz essa comparação estatisticamente para ver o que acontece eu tive vontade de responder para ele o seguinte olha eu não fiz porque eu não sei fazer mas aí eu perdi uns meses vendo como é que se isso faz não é tão difícil assim fazer essa comparação estatística e aí você vê o quão fidedigno os seus dados são entre teoria e observação olha Miguel muito legal o papo como tem sido todos aqui e interessante que é um tema recente em função até do falecimento do Steve Hawke apareceu muito sobre a vida dele falando muito sobre astrofísica o meu colega que dividia a sala comigo o da Flon ele foi fazer o doutorado em Cambridge e numa visita que eu fui fazer a ele em Cambridge eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Hawking ele na época ainda falava ainda ele usava um aparelhinho e ainda falava acho que depois de 85 ele teve uma pneumonia mais grave e isso afetou bastante ele e depois uma década depois já foi perdendo a voz e aí já ficou mais complicada a situação dele apesar disso o Hawking pelo que eu tive contato com as pessoas que conheciam relativamente bem ele era um cara muito bem-humorado ele era um cara muito bem-humorado ele gostava de viajar ele foi várias vezes a Lisboa é isso foi uma característica que os telejornais a gente só para explicar colocar os ouvintes no tempo a gente está gravando esse programa hoje dia 23 de março não é isso? o Hawking morreu a semana passada acho que dia 13 de março ou dia 12 eu duvido um pouco eu acho que acertaram um pouquinho o dia para bater com o dia e aí os jornais os que eu assisti relatam isso o bom humor dele a forma de viver dele apesar daquele problema cadeirante mas era isso que você falou era um cara que vivia com dificuldade algumas vezes ele pegou relatou realmente a defesa da eutanásia quem pelo menos num ou outro relato eu vi que ele se ele tivesse tido oportunidade acho que ele pensaria um pouco nessa coisa porque não é uma situação muito fácil mas só para eu não gostaria de pegar perder a oportunidade de falar só duas ou três frases o que era o trabalho do Hawking o trabalho do Hawking era de buracos negros o buraco negro é uma estrutura que não permite que você tenha informação se você estiver do lado de fora do buraco negro tem um buraco negro você está do lado de fora do buraco negro você não tem informação do que acontece lá dentro o trabalho do Hawking é um processo de quantização do que acontece no horizonte do buraco negro e ele vem efetivamente dizer o seguinte tem como você ter informação lá de dentro é esse o trabalho do Hawking fantástico revolucionário e por isso ganhou o Nobel foi foi por isso que ele ganhou o Nobel professor Miguel muito obrigado o tema muito rico e desperta a curiosidade da gente obrigado por ter aceitado nosso convite e a parte didática que você usou aí para explicar essas ideias de relatividade e tudo mais obrigado professor para mim foi um prazer pegar atender ao convite dos senhores muito do que eu falei aqui eu acho que não está tão bem assim porque foi uma coisa assim muito de improviso mas enfim eu acho que faz parte da universidade sempre que quando é solicitada ela atender esse tipo de chamado e no fundo eu agradeço muito aos senhores valeu Miguel muito obrigado mesmo e agradecemos e agradecemos vocês ouvintes ficaram conosco aqui na 95.9 FM Universitária com o programa Por Dentro da Ciência contamos com vocês na próxima terça-feira às 10 horas da manhã até lá você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM e que vai ao ar e que vai ao ar e que vai ao ar Obrigado.